Um assunto sério e que é necessário que você participe. A Tainá é uma criança de 4 anos que está com estrabismo no olho esquerdo e ela não consegue acompanhamento médico adequado. A mãe Luciana está desesperada, como está qualquer mãe que ama de paixão os seus filhos. Põe na tela. Marquinhos, nós estamos aqui na casa da dona Luciana, bairro São Lucas. E a dona Luciana é essa aqui. Ela mandou um e-mail para o Marquinhos, para o Balanço Geral. O que o senhor está querendo com o Marquinhos? Bom, a Tainá, eu tenho uma menina de 4 anos, ela chama Tainá e ela tem um problema de estrabismo. E eu já fiz algumas consultas, mas estava aguardando vaga no hospital de clínicas. O que é esse problema? Ela tem dificuldade para enxergar e o olhinho dela fica torto. E de uma visão dela, ela está perdendo a visão, ela fala que não enxerga. Ela usa óculos de 3 e 4 graus e eu estou preocupada, estou com medo da minha filha perder as vistas pela demora no atendimento. Você está enxergando o titio? Não. Não? E agora? Olha aqui. Esse aqui está enxergando. Qual que você não enxerga direito? Esse não enxerga, esse enxerga. Esse aqui você não enxerga? Não, esse eu não enxerga. Esse você enxerga? Esse aqui que você está tampando com a mãozinha, você não enxerga nada? Esse aqui enxerga. Enxerga com esse? Eu acho que ela está assim meio que trocando os olhinhos. Qual que ela enxerga mesmo? É o olho direito dela, ela enxerga perfeitamente. Porque ela até usou o tampão durante um mês. Mas o olho esquerdo, quando tampa, ela tem muita dificuldade para enxergar. Eu fui no PSF do bairro em junho e no mesmo dia eles me encaminharam lá para o CASE. E eu estou com um papel aqui, um recibo, aguardando o encaminhamento para a UFU. Então isso aqui é para o encaminhamento para a UFU. Como ela estava bem assim, com o olhinho bem, aí a gente conseguiu, eu consegui a ajuda de uma pessoa e nós marcamos consulta para ela numa clínica. Uma clínica particular. Numa clínica particular. Sem ter condições. É, sem ter condições. E aí eles já fizeram, receitaram o óculos para ela e o uso do tampão. Só que para estar retornando nessa clínica para fazer o tratamento, cada consulta é 50 reais. Você não tem? E eu não tenho condições, porque eu tenho três filhos para criar e a minha situação não é fácil. Praticamente você criou os três com muita honra sozinha. Graças a Deus. Tanto que a criança sofre com os outros coleguinhas que fica, né, chacota, que fica falando que ela é azarolha, essas coisas assim. É muito triste. Fica excluída, né, das outras crianças. Não é fácil, não. Só quero um tratamento para ela. Só um tratamento para que a gente consiga, pelo menos, saber se, não, minha filha está cuidando, daí o quadro não vai piorar, a tendência é melhorar. É só isso que eu quero. Olha, de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Uberlândia, o caso, ele foi encaminhado, né? Por favor, Ivasti, atualiza o TP para mim, por gentileza. O caso foi encaminhado para a Secretaria de Saúde e deverá ser avaliado. Para conversar sobre o esterabismo, as doenças mais comuns nos olhos das crianças, eu falo agora com a médica oftalmologista Raquel Souza Nunes Paiva. Ela estava assistindo comigo aqui a matéria e eu disse assim, o serviço público de saúde atende as necessidades dessa senhora? Como é que funciona esse tipo de situação? Porque não é só ela. Nós estamos falando para milhares de pessoas nesse momento aqui e que devem estar passando pelo mesmo problema que essa senhora. O que é primeiro o esterabismo e se o serviço público atende as necessidades? Boa tarde, doutora. Boa tarde. É realmente, como falou na matéria, o esterabismo é muito comum em criança e deve ser tratado o mais rápido possível, né? Logo que seja detectado o tratamento, quanto mais precoce, melhora o resultado a longo prazo. O que a gente sabe é que o serviço público tem o atendimento lá na UFO, né? Tem o ambulatório só de esterabismo, tem cirurgias de esterabismo. O problema é que o volume é grande, né? A fila, como sempre, é enorme. É enorme, né? E a senhora disse uma frase aí, uma agravante, né? Esse problema dela, a tendência é a cada momento piorar mais se até os oito anos. Essa criança não for assistida, ela vai ter isso pro resto da vida. É. A questão, agora é importante diferenciar dois problemas que caminham juntos. Um é o esterabismo, que é o que a família vê, que todo mundo vê, que é o olho torto. E o problema maior é o chamado ambliopia, que vem junto com o esterabismo, que é muito pior, que é o que a gente tem que preocupar em tratar mais cedo. O que é ambliopia? A ambliopia é você ter um olho saudável, um olho normal, mas que não enxerga direito. Por quê? Porque ele não foi estimulado na época que a criança ainda estava em formação. O que acontece? A criança, ela nasce com o olho formado, porém, a capacidade visual dela ainda não foi completada quando ela nasceu. E isso, esses dois olhos vão ter que ser estimulados ao longo dos primeiros anos de vida, que é em torno de oito, nove anos, pra ele poder aprender a enxergar. Por exemplo, essa criança, ela corre o risco de, por exemplo, ter algum problema de visão pior do que tem? Sim, por quê? O que acontece no esterabismo é que ela está olhando o objeto com o olho e o outro olho está entortando. E o cérebro, ele não consegue unir duas imagens diferentes. Cada olho, ela está olhando um objeto. Então, o cérebro tem que escolher uma das duas imagens pra interpretar. Então, ele vai sempre escolher o olho que está reto. Isso provoca problemas na criança, tanto emocionais... Emocional, mas o pior é da visão, porque aquele olho que não foi estimulado, o cérebro esquece dele. E ele não aprende a enxergar. Depois dos oito anos, não adianta estimular, não vai voltar a enxergar. Vamos lá. Como é que o pai descobre que a criança está com esterabismo, menor de três anos? Como é que funciona essa avaliação pra gente poder ajudar esse povo que nos assiste? Isso. Até os seis meses de idade, um pequeno esterabismo é considerado normal no neném. Esterabismo grande já não é normal. Acima dos seis meses, qualquer esterabismo que você veja, a família veja que a criança entortou o olho por algum período do dia, já tem que ser examinado pra avaliar a causa do esterabismo. Doutora, agora, por que é que o sistema público demora tanto? Por que é tanta fila? Por que é tanto problema? Essa menina não pode esperar dessa forma, meu Deus do céu. É, a questão da procura ser muito grande e o espaço físico, o número de profissionais ainda ser pequeno, né? Tá certo. Quero agradecer a senhora e a gente vai tentar buscar uma alternativa pra essa menina. Eu vou cobrar da Prefeitura, eu vou cobrar da UF, eu vou cobrar seja lá de quem for. A gente quer agradecer aqui, doutora, doutora. Muito obrigado. E a gente fica feliz em saber que a senhora veio aqui e tá colocando a sua inteligência à disposição da comunidade. Muito obrigado. Agradeço. Grande abraço, viu? Olha, nós vamos agora pro horário eleitoral gratuito.